Hoje é sexta-feira, tem o feriado na próxima terça-feira, dia 15, Proclamação da República e muitos setores vão fechar as portas, vão fazer a famosa ponte, emendar o feriadão, tornando o feriadão prolongado. Mas essa informação é muito importante porque são pessoas que precisam, o atendimento de quem realmente necessita, pessoas em condição de vulnerabilidade e o Bom Prato vai funcionar na véspera do feriado. Salso Quiré, então quer dizer que vai ter aí o rango por R$ 1,00. Com certeza, Samuel, sim, tem uma iniciativa importante, manter o atendimento à população que necessita, não é? E nós vamos ter, portanto, o atendimento do Bom Prato localizado na Rua General Carneiro, que fica no número 1317, funcionando normalmente nessa próxima segunda-feira, dia 14, véspera do feriado da Proclamação da República. A unidade manterá servindo o café da manhã, almoço e jantar, com os preços já conhecidos, bem populares e com alimentação de qualidade. Todas as 69 unidades do Bom Prato também estarão funcionando na véspera do feriado nacional. A unidade, aqui de Franca, oferece 1.800 refeições, sendo 300 cafés da manhã, 1.200 almoços e 300 jantares. O café da manhã, que tem um custo de 50 centavos, é oferecido a partir das 7 horas da manhã. O serviço de almoço, no valor de R$ 1,00, começa a ser atendido à população a partir das 10h30 da manhã, especialmente para os idosos e às 11 horas para o público em geral. Já os jantares, também com preço de R$ 1,00, são servidos a partir das 5 horas da tarde, Samuel Sintra. Muito importante, porque para quem tem fome, feriado não espera, não vê se tem feriado ou não. Precisa manter o atendimento, muito importante isso. Precisa manter o atendimento, muito importante isso.